Olá pessoal, para restaurar as configurações da sua câmera para padrão, acesse ela e então toque na engrenagem para entrar nas configurações. Desça até o final e toque em redefinir configurações. Pronto, toque em zerar e sua câmera estará reconfigurada. Repare que todos os avisos de início irão aparecer após a restauração. E lembre-se de que todas as configurações, tais como resolução, HDR, entre outras, irão restaurar para o padrão. Obrigado por assistir mais um vídeo Samsung. Tem mais dúvidas? Acesse nosso canal. Até mais!